Fala, Nação Azulina. Vamos iniciar mais uma entrevista coletiva agora com o atleta Rodrigo Rodrigues. Orlando Batista pergunta sobre... fala sobre a sua permanência que foi confirmada para a próxima temporada e qual a sua expectativa para o próximo ano? Expectativa agora no começo está única exclusivamente nesses próximos dois jogos que são da pré-Coupa do Nordeste. Esses jogos vão dizer muito como é que vai ser o ano. Vai ser um calendário a mais para o CSA. O CSA tem que disputar a Copa do Nordeste. Então, por enquanto, minha expectativa é única e exclusivamente nesses dois jogos que temos que conseguir a classificação. E sobre permanência, foi muito falado, mas realmente às vezes dão informações erradas, aí um pensa uma coisa, outro pensa outra. Mas isso a gente está tranquilo e não é assunto de se tratar agora. Laura Souza, da TV Gazeta, ela pergunta, ela fala que você já disputou a Série C quando atuava pelo ABC e pergunta para você quais são as principais dificuldades dessa competição e como você vem se preparando para atuar em mais uma temporada pelo CSA. Disputei a Série C, foram pouquíssimos jogos pelo ABC. Quando eu estava na BC, nessa época, eu estava me transferindo para o Atlético Goianiense, que estava na Série B. Então, eu acabei disputando poucos jogos na Série C, mas dificuldade, todos os jogadores sabem que é um estilo diferente, que é mais brigado, ou que é diferente de uma Série A, de uma Série B. Isso não é uma novidade para a maioria dos jogadores. Sabemos as diferenças e sabemos que o mais importante é jogar nosso futebol, se impor que isso em qualquer série é o que conta. O Guilherme Magalhães, da Gazeta Web, ele fala que durante essa janela houveram as informações de que você recebeu propostas de outras equipes. Se essas propostas chegaram, por que a opção de ficar no CSA? Sim, chegou, realmente chegou, se eu não me engano, três propostas concretas, propostas oficiais do exterior. Foi repassada para a antiga diretoria. Eles não conduziram muito bem a situação e acabou que foi descartada. Então, a partir desse momento, eu voltei meu pensamento de novo só para o CSA, ainda mais com esses dois jogos. E sobre novas propostas, outras coisas, eu tenho conversado com o meu empresário, eu acho que vai ser melhor a gente conversar sobre isso só depois desses dois jogos, se houver mais propostas, por que a gente está num momento muito importante do CSA, que é de retomada. E no momento que chegaram essas propostas, estávamos de férias e o CSA viveu um momento político muito conturbado. Então, isso acabou que não deu prosseguimento em nada de propostas, essas coisas de conversa. Então, a gente acabou melhor deixando, deixar de lado essa parte e qualquer eventual proposta a gente vai estar conversando depois. Claro, eram propostas que ajudaram, mudaram a vida de um atleta, ainda mais eu que estou formando minha família, minha mulher está prestes a ter neném, a ter nossa filha. E claro que isso pesa muito quando você pensa em parte de família e nessas questões de ter um conforto familiar no futuro próximo. Essas questões contam muito mais. Quero aqui dizer que, no momento, eu estou totalmente voltado para esses jogos, para esses jogos da pré-copa do Nordeste, que vai encaminhar uma sequência de um calendário para o CSA muito importante no ano de 2023. Alberto Oliveira, do site Esporte Alagoano. Rodrigo, você encerrou a temporada como artilheiro do CSA, marcando uma quantidade de gols que valoriza a sua carreira. Mesmo com esses números, você foi um jogador muito questionado. Ao que você atribui esses questionamentos? Acho que somente aprendizado. Nada de negativo, o que falaram. Isso aí é o papel da torcida. Eles, ali dentro do campo, têm todo o direito de falar, querem questionar, avaiar. Ali dentro do campo, mas a partir do momento que eu pego essas coisas negativas e trago para mim como aprendizado, acho que isso aí não vai me atrapalhar em nada, só vai me ajudar. Coisas negativas que eu não acho construtiva, deixo de lado, ignoro. E as que podem me ajudar, eu levo de aprendizado. E, com certeza, isso aí pode acontecer com qualquer um. O importante é estar tranquilo e saber que você tem futebol para poder ajudar. Rodrigo Veridiano, do Na Rede Oficial. O que esperar do elenco que está sendo montado e o que dizer sobre a sua permanência? Essa é uma questão que você já abordou bastante, né? Então, só fala um pouco do que você espera sobre o elenco que está sendo montado. Elenco com peças conhecidas, com peças qualificadas. Acho que não adianta muito falar de peças, falar de elenco, porque, às vezes, tem clubes que têm grandes elenques, mas não encaixam. Infelizmente, tem certamente resultados negativos e acaba atrapalhando qualquer elenco qualificado. Enfim, isso vai dizer muito sobre como vamos conseguir nossos resultados. É importante sempre treinar forte na quarta temporada, sempre começar bem os campeonatos, sempre começar bem os jogos. Isso que é o mais importante, independente de elenco, independente de qual clube você esteja. Mas tenho certeza que os profissionais que estão aqui no CSA, agora da diretoria, vão estar buscando sempre as melhores peças para tornar o CSA cada vez mais forte. Vitor Melo, do GE.globo. Ele pergunta como está sendo a sua relação com a torcida do CSA depois do seu bom desempenho na reta final da Série B. Vocês fizeram as pazes? Por mim, nunca houve uma desigualdência que precisasse fazer as pazes. Sempre aconteceram coisas normais que foram resolvidas ali mesmo, no momento. Então, estou bem tranquilo. Sei que a gente pode contar com a torcida do CSA, com a Nação Azulina. Tenho certeza que eles vão nos apoiar sempre. Júlio César Oliveira, da Pajussara FM. O que deve ser fundamental para você e o CSA irem bem em 2023? A cabeça boa, a cabeça tranquila. Sabemos que 2023 vai ser um ano difícil, um ano que temos que ter a cabeça boa para conseguir essa retomada do CSA. E é isso. A cabeça boa, jogar nosso futebol, que com certeza que dará tudo certo. Obrigada, Rodrigo. Valeu.